Hoje eu vou falar mais sobre um cuidado que você tem que ter, algum dos cuidados que você tem que ter com um estojo MB. Esta bolsa de partitura, ela foi feita como a gente diz, para partitura. Ou seja, aqui por exemplo, nós temos partes de orquestra, um método e mais algumas partes de conceito. Não é pouca coisa. Você carrega. Aí, o que acontece com as pessoas? Tudo bem, aqui cabe mais alguma coisa. Aí você pensa, vou colocar meu laptop para carregar na bolsa. Já fica uma coisa pesada, só que ainda suportável pelo estojo. O estojo ainda suporta isso sem problema. Entendeu? Só que as pessoas costumam exagerar e carregam tudo isso e ainda põem roupa dentro. Olha o exagero que fica na bolsa. O que acontece nesse caso com o seu estojo de instrumentos? Isso não é feito para carregar desta forma. Aqui tem mais peso do que o próprio instrumento, que já é um saxofone, que é um instrumento pesado. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque você vai destruir o seu estojo, a costura e pode machucar o instrumento também. Ok? Obrigado.